Conheci uma garota, uma rosa em botão Ela entrou na minha vida, balançou meu coração A distância não é nada, pra quem tem um grande amor A menina da Bahia conquistou o cantador Eu chego lá, quando amanhecer o dia Eu chego lá, quando amanhecer o dia Pra rever o meu amor no estado da Bahia Pra rever o meu amor no estado da Bahia Está fazendo uma semana que a gente não se fala Já comprei minha passagem, arrumei as minhas malas Hoje eu deixo a capital, pra rever o meu amor A menina da Bahia conquistou o cantador Eu chego lá, quando amanhecer o dia Eu chego lá, quando amanhecer o dia Pra rever o meu amor no estado da Bahia Pra rever o meu amor no estado da Bahia Eu chego lá, quando amanhecer o dia Eu chego lá, quando amanhecer o dia Pra rever o meu amor no estado da Bahia Pra rever o meu amor no estado da Bahia Pra rever o meu amor no estado da Bahia Pra rever o meu amor no estado ja